Se uma pessoa cometeu praticamente todos os dez elitos, quantos mandamentos neste caso, roubou, abortou, não foi um bom filho, não respeitou o próximo, enfim, cometeu vários erros, ele não tem mais salvação, não, Jorge? Ah, pois é. Maior do que a perversidade do homem é a misericórdia de Deus. Não existe nada que nós possamos fazer que nos afaste da presença do Criador. Porque todas as criaturas da Terra, elas cometeram delitos. Nós não temos nenhuma criatura, à exceção do Cristo, como diz a doutrina espírita, que está vindo para a Terra sem nenhum tipo de confusão ainda para resolver. Então, todos nós temos os nossos tropeços. A gente já tem todas essas questões. Mas Deus tem uma misericórdia muito grande. E se a gente vai errando, Ele vai encontrando as formas de nos educar. Vai nos dando lições, oferecendo oportunidades de crescimento, vai nos dando possibilidades de rever conceitos, novas existências e vai, vai, vai. Se chegar a um ponto que a gente não consegue mudar, não tem problema. Não alcançou? Não. Então, esse planeta segue no seu processo evolutivo para uma nova etapa. E você, meu filho tão amado, tão querido, continua no seu processo de evolução, mas não aqui. Então, as almas são migradas para outros lugares. A literatura espírita, a Gênesis, chama isso de migração espiritual. Nós é que chamamos de exílio. Os espíritos são exilados. Por quê? Porque esse era o conceito que os espíritos tinham sobre si próprios. Que falava Adão e Eva, que eles foram expulsos do paraíso. Mas essa é a concepção daquele que sofreu o fenômeno. Então, quem sofre o fenômeno, se desilado. Mas, na verdade, ele não foi. Ele foi migrado para que ele continue o seu processo evolutivo em outro lugar. Então, se você, por algum motivo, encontra uma pessoa que já cometeu todos os delitos e ela não tiver a chance de se corrigir para permanecer minimamente na Terra pela sua tentativa de mudança, então, ela vai ser incluída no grupo daqueles espíritos que migrarão da Terra para continuarem o seu processo evolutivo em outro lugar. Sem ser um castigo, uma punição, um degredo. Mas um natural fenômeno de crescimento. Porque Deus, ao amar as suas criaturas, vai lhes conceder o tempo que for preciso para que se eduque. Quem sofre são elas, que retardam a possibilidade de serem felizes. Esse é o sofrimento delas. Mas todas as criaturas de Deus um dia se encontrarão reunidas no seu seio, na condição de espíritos resolvidos, porque o destino de todos nós é o amor. Não existe condição de sofrimento eterno para as criaturas. Depois de um processo natural de evolução dos espíritos, todos nós estaremos como almas redimidas na condição de espíritos felizes. e depois de um processo natural de evolução dos espíritos.